E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre coisas importantes antes de você colocar a sua câmera no pescoço e sair por aí fotografando? Eu sempre falo aqui no canal, e a gente vai falar ainda muito sobre isso, mas o clima e o planejamento influenciam muito a qualidade de foto que vai sair da sua câmera. Por isso, é tão importante você conseguir prever essas variáveis antes mesmo de clicar e preparar o seu equipamento. Se você ainda não seguiu a gente lá no Instagram, dá um pulinho rápido lá para ver nossas fotos e deixar um oi também. Nesse vídeo, eu vou dar uma atenção para aplicativos que me ajudam muito na Hora H. Alguns deles são pagos, outros não, mas uma coisa eu posso te dizer, todos valem bastante a pena. Vamos lá? Esse aplicativozinho é muito legal, pessoal. Eu acho que a grande vantagem dele é ser simples e extremamente visual. Se eu não me engano, até o momento ele só está disponível para os dispositivos iOS, mas quem tem, não pode deixar passar. O objetivo do sol é prever a posição do sol e os horários de dia e de noite, como a famosa Hora Dourada e a Hora Azul, que são fundamentais para nós que somos fotógrafos. Mas tudo isso é feito com uma praticidade bem grande, por meio de um disquinho que fica no aplicativo, que é o centro de toda a interação com você. Você escolhe o lugar, a data, tem várias opções, alarmes, customizações e várias outras coisinhas aí que você pode conferir. Dá uma olhada. O segundo aplicativo aí, pessoal, é o Fotopills. O Fotopills é o Kinevet suíço do fotógrafo de paisagem. Na minha opinião, é o aplicativo mais completo do mercado e envolve desde planejamento do sol, das estrelas, da localização, até distância focal, exposição e alguns triquetes ali de realidade aumentada, para você ver na própria tela do seu dispositivo através da câmera. A interface não é tão atrativa quanto a do sol, mas também os objetivos são outros. De qualquer jeito, esse é o aplicativo número um se você quer todas as funcionalidades que você vai precisar num lugar só. Esse também, pessoal, é um outro planejador de luz do sol que muitos fotógrafos por aí usam. A grande vantagem dele é que a versão web é totalmente de graça. Nele, você seta uma localização, pode ver as horas, direção do pôr do sol, do nascer do sol e também pode prever tudo isso em datas futuras. Ele é bem simples de usar e mesmo a versão paga dele para os smartphones e tablets é relativamente barata. Vale a pena mesmo. Dark Sky, galera, é um app sensacional para previsão do tempo, vento, nuvem. O app ainda não está disponível aqui no Brasil. Mas se você entrar no site deles, você pode usufruir de todas as funcionalidades de graça também. Tem até uma atualização recente que permite ver onde tem ou vai ter tempestade de raios. Para quem é fotógrafo, sabe que é fundamental prever aquelas nuvens legais no nascer ou no pôr do sol. Ou então quando você vai fazer uma astrofotografia. De todos os apps de previsão do tempo, esse para mim é o mais top. O X8 Golden Hour eu particularmente gosto muito, pessoal. De graça, mas apenas para Android. Eu já falei dele no meu canal, mas acho que vale a pena citar de novo porque eu acho ele muito legal. Ele tem um pouco das funcionalidades do ephemeris, do sol e do dark sky, mas não uma interface espetacular, é claro. Quebra totalmente o galho. Só que o que eu acho mais maneiro nele são os indicativos de golden hour, astrofotografia e céus expressivos. A previsão do tempo também é bem precisa. Se você quer uma opção gratuita e eficiente, pode baixar. É isso aí, pessoal. Esses são só alguns exemplos. Como a gente vai usar esses apps, aí a gente mostra para vocês ao longo dos nossos vídeos. Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos fotógrafos e também os pilotos de drone, porque esses aplicativos também servem para eles. Deixa um like aí também, pessoal. Assim cada vez mais a gente pode continuar o nosso trabalho por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.